E aí Karate, se nós tivéssemos que se aposentar hoje, a casa está entregue em mãos perfeita Esse é o rarião, hoje em dia na internet todo mundo é rico, milionário, está cheio de coisa Mas a realidade é triste e dolorosa E eu sempre falo de você, você está de parabéns Porque você mostra a realidade que é o seu bebê e a sua família E você cuidou da sua mãe e dos seus irmãos Eu sou orgulhoso de poder te chamar de amigo É, mas a referência aqui, ó Eu tenho que ir para o José e toda a rapaziada mais nova que a gente vai vir aí, ó Tem que respeitar demais esses caras aqui, certo? Esse senhor está dando frutos para os caras que estão passando a mente, entendeu rapaziada? Tem que respeitar Estou com o cara dele, que é o pior de uma enciclosa Porque eu sou demais, eu sou rival O velhinho é sistemático, olha, porque os caras não entendem quando eu falo Aí passa uns anos para frente e aí você tinha razão Mas qual é o problema? É que eu vivi a dificuldade Então antes de eu pôr pé, eu analiso se não tem emprego Então é o seguinte, ó Se eu parar amanhã e só ficar congregando Glória a Deus Tem alguém que vai falar a verdade e doa quem doer É Rariel o nome Apesar que o Rian, os moleques, tudo da hora Mas eu estou querendo dizer assim, ó Quem entendeu, entendeu de verdade E você não teve medo E você veio da época do funk e ostentação E você sempre deixou bem claro Ostentar é da hora Eu também ostendo Eu tenho um carrão também Eu também ostendo Só que é o seguinte Em primeiro lugar, a responsabilidade E é o que você passa Deus abençoe